Bom pessoal, tudo trigo por aí? Aqui tudo trigo. Pessoal falando um pouco ainda do setembro, a gente teve um setembro bastante seco e frio, isso favoreceu o desenvolvimento das lavouras, o andamento das lavouras de trigo e também diminuiu o risco da giberela. Agora falando com o pessoal da Embrapa Trigo, eu fiz uma consulta a respeito dessa situação da giberela e eles alertaram, é importante fazer a proteção, mesmo aquele trigo, enquanto ele tiver com massa mole, existe o risco da giberela e a gente pode ter problemas futuros sobre isso. Então é bom ficar atentos para que a lavoura não fique vermelha e aí a gente acabe depois tendo que chorar sobre o leite derramado, então é importante ficar atentos a esses movimentos. No mercado internacional existe o risco ainda da questão Ucrânia e Rússia, a Rússia cada vez mais bate na tecla de uma guerra nuclear. Amigos nossos que estão lá fora buscam abrigo em outros países, estão tentando sair da Europa com medo dessa situação nuclear, aparentemente para eles isso é muito mais real do que a gente imagina. Já no âmbito do levantamento de safra americano, o plantio da safra de inverno anda muito bem e isso faz um pouco a contramão do mercado no sentido da diminuição da safra americana, da previsão de safra americana que houve nesses dias, estoques também mundiais um pouco menores. Isso tudo vai formando uma cesta de informações estatísticas. É importante a gente lembrar que mesmo a Rússia e a Ucrânia que participam com 30% praticamente da necessidade mundial de abastecimento de trigo, estão num conflito e terão problemas para fazer o seu plantio, é óbvio. Se a gente aqui sem guerra tem problema, imagina o pessoal com guerra. Na nossa situação, a gente percebe que os preços sofreram um degrau de quase R$ 100 da semana passada para essa semana, em alguns lugares até mais do que R$ 100 dependendo do frete, justamente pela questão cambial e por isso a gente alertava para a oportunidade do momento que era fazer naqueles dias. O mercado deve se equalizar porque os mercados tendem ao equilíbrio e é o que a gente espera. A safra está andando muito bem e vamos em frente. Um forte abraço!